Bom dia, bom dia, estamos aqui após o distrito de Mundo Novo, sentido Itabuna. Essa barreira caiu aqui por volta de 1 da manhã e a situação de momento é esta. Aqui é o primeiro quebra-mola, Beco, depois de Alcobaço aqui, a carreta virou L aqui, o carro caiu lá embaixo, tem um outro amassado na frente. Aconteceu agora, agora. Tchau. Tchau.